Oi gente, tudo bem? Aqui é a Pauli Mendes e vai ser um prazer enorme apresentar a loja Nana HB pra vocês. Gente, o que eu tenho pra falar pra vocês? Que as peças estão lindas de qualidade, eu estou impressionada com a apresentação de hoje, pelo preço que eu vou apresentar, diante da qualidade que o lojista traz pra vocês. 10 peças é o atacado, é pra minha amiga revender, rentabilizar. A partir de 15 reais, eu já vou te mostrar o mais barato da loja. Que seria para os shortinhos de 15 reais. É impressionante a qualidade que eu trago pra vocês, são dois estilos de tecido, tá? Isso aqui é uma ribana, uma malha canelada e esse aqui, gente, é um tecido, um dos melhores que eu já apresentei pra vocês. Isso aqui é um suplex com um toque de seda puro, é muito acetinado. Essa mercadoria aqui me deixou assim, ó, de queixo caído, é algo que impressionei, tá? Então, a partir de 15 reais, você já compra aqui na Nana. Os vestidos curtos, maravilhosos, inclusive, para o plus size, apenas 35 reais. Olha essa riqueza, inclusive, gente, eu já vou separar porque eu vou dar de presente pra minha mãe. Eu tô impressionada com esse vestido chique por apenas 35 reais. O toque dele é maravilhoso, é um toque muito sedoso, de algodão. Agora, fala pra mim se esse vestido também não está a peça mais linda da vida, com o melhor preço que eu já vi, viu? Porque eu falo tudo diante da qualidade. Na qualidade que a Nana trouxe, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. A Nana, se você estiver assistindo aí o vídeo, eu vou te falar. De todas as vezes que eu apresentei, eu acho que, assim, o seu nível subiu gigantescamente, tá? Paga a apresentação que eu tô hoje, eu tô impressionada, gente. O nível da mercadoria, a qualidade de tudo que eu tô mostrando, acabamento, tecido. Gente, somente 35 reais esses vestidos maravilhosos. Maravilhosos. Gente, é muito rico, é muito chique. A minha ideia hoje de vídeo é um vídeo até um pouco mais rápido, porém focado, preciso, tá? Porque realmente tem muitas peças e eu quero apresentar todas pra vocês. Gente, amei, amei, amei. Vou ser a primeira cliente do vídeo porque eu quero comprar pra presentear. Porque realmente o nível da mercadoria da Nana tá, assim, muito alto. Gente, esse conjunto maravilhoso, custa apenas 40 reais. Eu tenho um outro modelo de conjunto de 40 reais, pelo amor de Deus, que lindo. Gente do céu, eu tô até em dúvida. Vou mandar todos aqui pra minha mãe porque essas peças servem minha mãe e ela vai amar. Eu dei um presente outro dia pra ela que a Nana veio gravar e eu comprei e a minha mãe ficou apaixonada. Gente, só 40 reais. Olha que estampa maravilhosa. Super chique, né? Maravilhosa e de qualidade. Agora eu vou entrar nos conjuntos divo. Olha esses conjuntos. Uau pra essas peças. Olha que maravilhosa. Aquele conjunto perfeito, impecável. Gente, só 45 reais. Vocês acreditam? Só 45 reais. É rico demais, chique e com o melhor preço pra vocês. As melhores estampas, estampas digitais e suplex maravilhoso, de qualidade, nível alto de mercadoria, no qual minha amiga vai rentabilizar. Gente, tá barato. A minha equipe que tá gravando aí, na hora que a gente tava montando aqui as araras pra falar pra vocês, eles falaram, um poli, a Nana arrasou, o preço tá muito bom. Ó, manguinha princesa, perfeito. Essa calça, nossa, uma calça muito elegante, muito chique. Olha esse outro modelo aqui, sensacional, um pantacor, super elegante, né amiga? Olha que perfeita. O toque dessa peça, gente, infelizmente vocês não conseguem tocar, né? Infelizmente. Essa peça aqui, inclusive, possui bojo, tá? Pra dar uma sustentação. Tem o estilo de blusinha mais larguinha. É uma pegada de um cropped. Tecido macio, bem gostoso, muito perfeito e só 45. Outro modelo sensacional pra vocês, olha aqui. Olha essa perfeição. Gente, tá maravilhoso. Eu, se eu revendesse esse estilo de mercadoria, você pode ter certeza absoluta que eu compraria da Nana pra colocar na minha loja. Porque além do acabamento ser impecável, as peças serem perfeitas, o tecido, tudo, gente, é uma junção, né? Então, até se você trabalha com uma clientela mais exigente, você também pode comprar aqui na loja. Olha essa peça aqui, Brasil. Gente, pelo amor de Deus, é só 45 reais. Um toque sem igual, um tecido perfeito. Um acabamento que só a Poli traz com os fornecedores dela. Ela é fabricante, confeccionista da região da 44. Algo muito importante, inclusive, pra falar pra vocês. Por exemplo, um conjunto maravilhoso desse aqui, que sai apenas 45. Só consegue hoje quem fabrica, confeccionista. E tem mais um detalhe pra te contar. A Nana não está mais com loja física. Ela focou no online. Gente, o que que acontece? Quando o lojista foca no online, acaba que ele consegue colocar uma qualidade bem alta, com um custo-benefício muito bom. Porque não paga aluguel, não tem aqueles aluguéis altos. Olha que coisa mais linda. Macacão, traspassado, perfeito, super elegante. Eu tenho essa outra pegada aqui também. Olha que peça mais rica. Também 45 reais, tá? Olha, muito luxo. Muito luxo numa peça só. E o preço espetacular, um dos melhores preços, com certeza, que eu trago pra vocês, no qual a minha amiga vai ganhar dinheiro de verdade. Porque você sim, amiga, vai vender ganhando muito dinheiro em cima. Olha, esses macacões estão luxuosos, super comportados, elegantes, né? E o melhor de tudo, são peças elegantérrimas. Algumas peças possuem bojo e outras não, tá? Tenho também de 42 reais, que é um pantacor. Ó, tá vendo o tamanho dele? Ele é uma peça pantacor, extremamente elegante. Vou bater novamente ali da tecla. Nana tá arrasando, qualidade impecável. Eu sei que já tem muitas clientes dela aqui no vídeo, né? Mas muitas pessoas que estão conhecendo pela primeira vez, vocês podem ficar tranquilos, gente. Comprou da Nana, vai virar cliente mais do que isso. Comprou na loja Nana Gabi, você vai receber direitinho em qualquer lugar do Brasil. Não precisa ter medo. Não precisa ficar inseguro. A Poli trouxe, gente, é bom, tá? E pra completar e finalizar com vocês, eu entro agora com a linha do vestido longo, né? Por 45 reais também, todo fechadinho atrás e dá aí pra nossa amiga evangélica, que trabalha com moda modesta, né? Peças comportadas para o público plus. E isso é sensacional. Gente, olha este outro vestido maravilhoso, vestido longo. Também apenas 45. Vamos falar apenas, né? Meninas, uma das melhores lojas, com certeza, é Nana Gabi. Vocês podem comprar de olhos fechados. Faz questão, comprou ou chegou a mercadoria? Vem aqui nesse vídeo e fala da sua experiência, porque dessa forma você vai ajudar outras pessoas também. Ó, pra finalizar aqui, tem fenda também aqui nas laterais. Manguinha princesa, chiquérrima, do jeito em que a Poli ama trazer pra vocês. E esse vestido maravilhoso, né? E 45 reais, 10 peças. É o atacado da loja. Você pode pegar peças variadas, mescladas. Eles vão enviar para qualquer lugar do Brasil e mundo, tá? Através de transportadoras, correios e excursões lá na região da 44, viu gente? Pode ficar tranquilos. Tudo que vocês comprarem vai chegar bonitinho até vocês. Eu vou deixar tudo a respeito do lojista na descrição do vídeo. Agora, olha, é uma cliente minha antiga. Super honesta, loja idônea, confiável. Pode comprar aí e arrasem aí nas vendas e nas compras também. Gente, um beijo pra vocês. Se quiser deixar um comentário aqui pra Poli, ó, vou ficar muito feliz. Beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Boa sorte aí pra vocês. Tchau, tchau.